Vídeo de hoje com participação especial! É isso mesmo, gente! Eu vou ter que gravar com o meu bebezinho, porque ele não quer parar, eu tô sozinha em casa, ele não quer ficar quietinho no carrinho, no berço, nada. Então, coloquei ele no sling e vim ativar o meu compromisso com vocês de todos os dias trazer um super app. Então, se você quer ganhar dinheiro no Pix, com o aplicativo, que é a cópia do caching, fica até o final, porque ainda hoje você consegue sacar um Pix. Você ainda não participa do meu grupo no WhatsApp, onde eu tô dando dinheiro, bancas e jogos e muito mais? Gente, então já clica no segundo link aqui embaixo do comentário fixado, já corre lá pro meu canal no WhatsApp, pessoal! E bora que eu vou escolher uma pessoa que tá participando lá pra mandar 50 reais no Pix. Então, vamos lá, pessoal, aqui em criar a conta. Basta você preencher com seu nome, e-mail, telefone e criar uma senha e clicar aqui em cadastrar. Aí vai chegar um e-mail de confirmação pra você, pra você clicar no link e ativar a sua conta. Aí sim, é só fazer login com a senha e o e-mail que você colocou aqui agora de novo. E prontinho, pessoal, temos acesso aqui. É como se fosse uma réplica do caching, né? É outro aplicativo, não é o caching de verdade, tá? Mas o formato vai funcionar da mesma forma. Por isso que eu achei muito interessante trazer pra vocês. Então, você pode ganhar dinheiro assistindo vídeos, convidando amigos. Já em sacar, o saque ficou ainda menor, pessoal. Com 500 pontinhos, a gente já começa sacando no Pix. 10 centavos, depois 1.000 pontos, 20 centavos. E o máximo que o app paga aqui é 1 real de uma única vez pelo Pix. Clicando aqui em ganhar, então, pessoal, como o próprio nome já diz, assistir a vídeos, a gente vai clicar e vai assistir a anúncios. E vai assistir a anúncios, pessoal. Tá passando um anúncio aqui na tela do meu celular. Finalizou, vão alguns pontos lá pro nosso saldo. Prontinho, assisti um comercial, então, um anúncio aqui, coletei 5 pontos. E é assim que funciona a parte dos vídeos, tá, pessoal? Em dia que ganha, a maioria das pessoas já sabe como funciona, tá? Não é obrigatório convidar ninguém pro aplicativo pra você tá sacando, mas como em qualquer aplicativo, quanto mais você convida, mais ganha. E aqui no global, pessoal, a gente vai tá clicando. E aqui são os históricos de retirada que o pessoal que tá sacando. Então, ó, mostrando o e-mail da pessoa, CPF, que ela tá colocando lá no Pix e sacando em tempo real. Tá mostrando a data, o horário. Então, basicamente, nessa cópia aqui do caching, você tem duas formas de ganhar dinheiro. Assistindo anúncios ou convidando amigos aqui pro app. Então, o nosso aplicativo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final, comenta aqui embaixo se chega até o final. Eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.